Feliz Navidad 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 Amém. 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 uma noite divertida e que possam conviver todos uma noite de festa, de amizade, união e paz. I wish you all fun night and everyone can I live with one another on this night of celebration, friendship, union and peace. Eu vou pedir ao senhor Francisco, Jorge, Abel, Nuno e Dario aproximar-se à frente para abrir o champanhe e portar o bolu de cana. Can you get a knife please, Abel or Francisco? And when they open I ask everybody to applause, ok? Ready? One, two, Abel, ready Abel. Three! Aplausos 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 Feliz Navidad 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 Obrigado. 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 Espero que todos tenham gostado. Obrigado. 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 E a seguir é baile. Eu peço a todos os convidados que sejam livres para dançar. Eu pedo a todos os que dançam. Obrigado. Aosva Maluk Siroto. A tu dança, a tu dança bem bucando. A tu dança ao respeito. 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 Obrigado. And thank you very much for all. A tu dança ao respeito. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais te ver Desde o dia em que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata A minha presidão nem me escreve Amanhã estarei noche daqui, outra garota se reconhece Um novo sol a ver brilha pra mim, nem quero mais pensar em você Adeus, ingrata, adeus, ingrata Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata A minha presidão nem me escreve Alí que acolhe ao bar e mora Eu quero te ajudar, adeus, ingrata, adeus A minha presidão nem me escreveu Adem, meu bols, ingrata, adeus, ingrata, adeus Eu vou te ajudar, adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata e adeus Agora eu quero mais pensar em você Acaba, bebe, a nós faze a ti que não me manda. Se já não me limbo, veta Ordem e paz Ordem e bom, ordem linda Ordem e bom, ordem Se já não me limbo, veta Ordem e paz Ordem e bom, ordem linda Ordem e bom, ordem Segura ela, não nos tem Ordem e bom Não nos dá sentir Ordem e bom Sabura ela, não nos tem Ordem e bom Não nos dá sentir Ordem e bom 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 Ou seja, não nos dá sentir Ordem e bom Saburayala namaste rai kapa vede Danos danse di ne la mena sravi Saburayala namaste rai kapa vede Danos danse di ne la mena sravi Danos danse di ne la mena sravi Danos danse di ne la mena sravi Danse di ne la mena sravi Danos danse di ne la mena sravi Danos danse di ne la mena sravi Danos danse di ne la mena sravi E depois vai, puta a florzinha Beba somada, puta a papeça na tua E vai, puta a florzinha Os casamentos son a boita E depois vai, chumar que a minha vida Amigo, manda que a peca Procurem gostar, chico, me credo, chico As espirão, vinda a casa E aí, oh, dina E aí, oh, dina E aí, oh, dina Os casamentos sonar, vinda a casa E aí, oh, dina E aí, oh, dina E aí, oh, dina Os casamentos sonar, vinda a casa E aí E aí E aí E aí E aí Eu sei que ficou no seu quarto Os pedaços do meu coração Lembro que ela estava inteiro Enquanto descia em meu zão Estou lhe dando agora só pra te avisar E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro adeus Você sentirá que eu fosse ser Te ouvirá do meu coração Tarde demais Eu já fiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que nada é demais Eu sei que ficou no seu quarto Te laços do meu coração Lembro que ela estava inteiro E quando eu estive em meu zão Estou ligando agora só pra te avisar E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro adeus Você sentirá que eu fosse ser E outra pessoa Tarde demais Eu já fiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que nada é demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Eu já fiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que nada é demais Tarde demais E você já perdeu meu carinho Que nada é demais A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser lento na luna, sempre que arraí no rio Vai ser lento na luna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, é ser de amor meu Ai que boa fortuna, é ser de amor meu Ai que boa fortuna, é ser de amor meu Ai que boa fortuna, é ser de amor meu Ai que boa fortuna, é ser de amor meu Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna Ai que boa fortuna Ai que boa fortuna Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio Ai que boa fortuna, sempre que arraí no rio O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?